Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos eleitores em longas filas para regularização eleitoral, Sergipe já registrou um aumento de 3 mil novos títulos. Há poucos dias do fim do prazo, o desafio do TRE é manter uma quantidade significativa de senhas, reclamação principal dos eleitores. Edivane e Gilvanete madrugaram para conseguir uma senha no cartório, que funciona de forma provisória em Aracaju. Mesmo fazendo esforço para o atendimento, não conseguiram as senhas para esta terça-feira. Até agora estou aqui tentando entrar, que é o primeiro título da minha filha, mais a biometria do meu sobrinho e mais a minha sobrinha. Um caos, um caos terrível, terrível. Fala que não está funcionando o sistema, entendeu? Aí eles disseram que era só sem senha e encerrou. E uma arruma de pessoal tudo indo embora e todo dia é isso. Elas registraram o momento em que as filas estavam maiores, mais da metade teve que voltar para casa. Quem também não conseguiu atendimento foi Viviane. Chegou que horas aqui? Cinco da manhã. E aí? Não consegui. Mas eu tive assistência de Ana, ela me orientou, e eu vou tentar agendar algumas pessoas que veio comigo que não pôde fazer o título hoje. Vai fazer pela internet? É, vou tentar agendamento pela internet. Vamos ver se eu consigo, né? Porque hoje não tinha vaga. Segundo o TRE de Sergipe, a demanda para regularização ou emissão do título aumentou nos últimos meses. Só que em Aracaju, de janeiro a 15 de abril, foram registrados mais de 3 mil alistamentos, 2.673 transferências e 2.312 revisões. Faltando poucos dias para o fim do prazo, o desafio é manter uma quantidade significativa de senhas. Na verdade, não é que está faltando senha. É porque realmente a demanda aumenta muito. O TRE de Sergipe, inclusive, aumentou nossa jornada de trabalho, aumentou o horário de funcionamento. Então, a gente funcionava aqui, dentro do Complexo Desportivo do SESI, para atender os eleitores de Aracaju e da Barra dos Coqueiros, de 7 da manhã até 1 hora da tarde. Então, a gente ampliou nossa jornada de trabalho. Estamos funcionando de 7 da manhã até as 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. No interior do estado também teve essa ampliação do horário do atendimento. Questionada sobre o suposto atendimento prioritário, a coordenadora da Central de Atendimento ao Eleitor diz que ele realmente existe, mas para quem tenta senhas pela internet. O provimento da Corregedoria, ele determinou que 50% das vagas, desde março desse ano, fossem reservadas para esse agendamento, né, feito pela internet, e as outras 50% fossem entregues presencialmente aqui na fila. Então, realmente, quem chega não é porque está passando na frente das pessoas, é porque fizeram esse agendamento prévio e elas têm a prioridade no atendimento, para serem atendidas no horário que reservaram. Até o dia 8 de maio, a estratégia é ampliar o horário aos sábados e feriados. A Justiça Eleitoral não tem previsão de estender o prazo para os serviços relacionados ao título de eleitor. A ampliação do prazo não é possível porque é um prazo legal, né, está previsto na legislação eleitoral e ele é um prazo que serve para a gente organizar a eleição. Quem conseguiu uma senha contou com paciência e sorte de não ter que voltar por aqui outro dia. Cheguei aqui, era 7h30, mas tive que acordar cedo, só que tinha muita fila e não conseguimos. Aí, agora que conseguimos pegar a senha. Primeira vez que estou ouvindo, não cheguei a agenda não. E teve sorte, então? Bastante. Obrigado. 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 Obrigado.